boa tarde pessoal queria mostrar pra vocês as mudas nossas muda rara é dificilmente é difícil encontrar esse tipo de muda enxertada tá vou ver se eu coloco pra ter uma visão melhor ó muda com mais ou menos 90 centímetros e provando tá enxertado ali ó muda frutificando a pessoal tá sapoti enxertado fortificando aí se vocês quiserem caso tem interesse me chama lá no whatsapp poder eu vou deixar o meu número aqui aqui então você só vem só conferir na descrição do vídeo tá sapotinho enxertado mundo aqui já produz aqui a prova algumas não estão com frutos tá então sapotinho enxertado muda por cento e sessenta reais tá muda bonita como vocês podem perceber a muda bem linda temos mais aqui uma muda mais bonita que a outra todas enxertadas tá eu só trabalho com sapotinho enxertado tá interesse é só me chamar aqui tá então tá dúvida sobre frete também pode perguntar no whatsapp ou lá no instagram tá então tá muda de sapotinho enxertado fico agora no contato de vocês falou abraços e aí